39ª Abrin, a maior e mais importante, mostra e feira do segmento de brinquedos. E eu tenho muito prazer de estar com a Luciana Ramos, que é Red de Produto, para nos contar num momento importante para o setor. E eu acho que é importante se falar desse crescimento que aconteceu. Sim, a Abrin realmente é a data de início da comercialização dos brinquedos. As pessoas começam a comprar o brinquedo agora na Abrin, é onde começam as negociações para o resto do ano. A gente está muito contente, o primeiro dia ontem, um sucesso incrível de visitação, novos varejistas vindo visitar a feira, tivemos um aumento também de expositores esse ano, temos 144 marcas presentes aqui na feira e a gente está com uma expectativa desses próximos três dias, grandes negócios aqui acontecendo durante a feira. Foi muito legal que houve um crescimento de 2004 para cá, quando teve a entrada dos importados, mas agora a coisa está melhorando cada ano mais. Está, está melhorando. A gente teve aí também a pandemia, que fortificou a nossa indústria nacional, que as pessoas não conseguiam importar os brinquedos e o nosso mercado atendeu internamente as necessidades. Todo mundo se reinventou esses dois anos e a gente tem visto aí um crescimento interessante no brinquedo. E muitas novidades, né? Sim, a gente tem aqui mais de 1.500 lançamentos na feira, né? Então a gente vê novidades, a gente vê as pessoas reinventando, até mesmo repaginando os brinquedos antigos e a gente está realmente esperando aí grandes coisas aí para esse ano. Quantos expositores? 144 marcas. Música 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 Música